A Polícia Civil em Conselheiro Pena concluiu as investigações de um crime de homicídio ocorrido no mês de maio do ano de 2019, em que um homem de 78 anos é a vítima. Na ocasião, o corpo do idoso foi encontrado 10 dias após o crime. O suspeito, atualmente com 56 anos, que estava foragido da justiça, foi preso no município de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, no último dia 17 de junho, em virtude de um mandado de prisão temporária. De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido entre os dias 30 e 31 de maio de 2019. O corpo da vítima foi encontrado no dia 10 de junho daquele mesmo ano, na área rural de Tumiritinga, outra cidade. A identificação foi confirmada após um exame de DNA. Conforme laudo médico legal, a morte ocorreu por asfixia, por constrição com emprego de corda e as mãos da vítima foram amputadas. crime bárbaro do senhorzinho lá de Conselheiro Pena, que foi encontrado o corpo 10 dias depois na cidade de Tumiritinga.